aí galera boa noite essa é a qualidade da filtragem ó aqui é aquelas mídias blocks é para 3.000 litros aquele pouquinho ali aqui tem a matrix também e tem a Anceltech aqui também no início lá é o perlão eu ia jogar essas mídias desse primeiro bloco aqui daqui que já tá bem caracterizada que ela tá colonizada né lançar tudo no primeiro e no segundo né mas pelo que o técnico me disse que só essas aqui já era suficiente para o aquário todo quer ser para 3.000 litros entendeu ali tá as meias né as meias eu vou botar mais uns borros desse aí ó esse aí veio por acaso num outro processo para criar biologia as meias estão ali só para com o carvão ativado só para poder fazer até a ciclagem sem dar 100% mas tá aqui ó qualidade da água e aí a filtragem mecânica tá bonito agora tá ali certo coloquei aqui para adiantar mais um filtro tá aqui ó ó né você vê a luz aqui agora por causa do reflexo coloquei aqui para dar uma turbinada né e a turbina ali para dar uma oxigenação legal essa turbina aqui meus amigos faz onda tão poderosa e a estrutura né a fauna é aquela que o povo já viu aí essa é a fauna ó as pessoas me perguntam jaguar essa aqui não é de lápis zebra não ela tá enganando ela consegue se camuflar a zebra tá em outro lugar tem um tucunaré tem o panga né aí deixa eu dar um atrás aí tem um oscar rubi tem o cara o reflexo muito ruim tem os outros oscas aqui tem duas cachara tem um jundiá doidão que ele quer entrar dentro do tubo do tubo de qualquer jeito e tem uma tilápia zebra que tá por aí são seis oscas no total né o tucunaré arraia e a meu xodózinho olha ela aí né olha o tucunaré ali boladão olha aí ele ele é meio cabreiro pra caramba ó aqui ó ó a tilápia escondendo atrás dele olha lá olha ela aqui só que tem as outras duas que se disfarçam igual ela ali ó aquela ali não é zebra não olha o panga sentou na frente mas ela se disfarça para poder ninguém mexer com elas inteligente camuflagem